Bom dia, bom dia! Como você está? Como está essa segunda-feira? De início de aulas! Coisa boa, né? Voltamos à nossa programação normal, ou pelo menos quase isso. Aqui na Bahia são nove da manhã. Pretendo aparecer aqui mais cedo do que isso todos os dias, mas hoje deu só para aparecer às nove porque eu fui deixar a Helena na escola e Miguel. Miguel ficou super de boa, super tranquilo, me deu um tchauzinho e a Helena não quis ficar. A Helena, ela deu uma chorada, ela reclamou e aí eu precisei ficar com ela um pouquinho mais para ela se sentir segura, para que eu pudesse vir embora. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Gente, eu estou dirigindo. Quem nunca acompanhou minhas lives matutinas, em regra eu faço essas lives matutinas dirigindo. é quando eu vou levar as minhas para a escola. Então, eu não olho para o vídeo. Óbvio, eu não olho para o vídeo porque eu tenho que prestar atenção no trânsito, tá? Eu não consigo ler as perguntas e as interações de vocês. Mas aí vou passando o meu recado. Aí, hoje eu quero falar exatamente dessa experiência que foi interessante com a Helena hoje. E de uma coisa que a gente costuma não prestar atenção com a criança. Que a gente costuma desrespeitar na criança e no tempo dela e na forma dela de ver o mundo. Helena acordou, a gente está preparando, criando a expectativa da escola há uns dias, né? Já tem um tempo, eles mudaram de escola, a escolinha que eles estudam desde novinhos. É uma escolinha que só tem o ensino, a educação infantil. E Miguel foi para o Fundamental 1, que é o primeiro ano. Então, não dava para a gente permanecer naquela escola e eu tive que trocá-los. Então, eu vim criando ansiedade com eles, uma expectativa boa a respeito dessa nova escola. A gente escolheu o fardo, ontem à noite, ontem à tarde a gente arrumou a mochila, deixou a farda tudo separada. Essa coisa de preparar para o outro dia. E eles estavam muito animados. E hoje eu tive que acordá-los, eu nunca tenho que acordar meus filhos, mas hoje eu tive que acordá-los. Normalmente eles acordam às 5, hoje deu 6 horas e estavam só dormindo. E aí eu acordei os dois, filhos, bom dia, dia de escola nova. E eles estavam super felizes, animados, Helena, feliz da vida. Mamãe, vou tomar banho, vou bem cheirosa, vou arrumar bem o meu cabelo. Ela ama os cabelos dela. Vou arrumar bem o meu cabelo, vou bem cheirosa, vou me arrumar. E aí ela tomou banho, nos ajeitamos e saímos para a escola, né? E aí, quando ela foi chegando, eu tirei as coisas do carro. E quando a gente chegou na escola, na porta da escola, ela deu um passo para trás. E eu olhei para ela, eu vi que os olhinhos, a voz já estava um pouquinho engasgada, ela falou alguma coisa e a voz já estava um pouquinho engasgada e que os olhinhos estavam amarejando. E aí eu falei, filha, você está com medo de ir para a escola nova? Aí ela falou assim, toma, mãe. Aí você não quer ficar longe da mamãe e a escola diferente da escola que você estava acostumada, né? E aí ela falou, é, mamãe, eu não quero ficar, eu não quero ir para a escola. E é interessante porque, em regra, quando as crianças fazem isso, a gente tem aquela tendência de falar, mas você queria ontem, você não sabe o que quer, é só escola, né? A gente tem uma tendência de reprimir isso na criança. E aí eu falei, filha, eu te entendo. Às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente... E quando essa coisa chega, a gente não sabe lidar com ela e aí fica com medo, porque ela é uma novidade. A mamãe vai ficar aqui um tempo com você até você se sentir segura, tá bom? E aí ela tá bom, mamãe. E é interessante isso, quando você acolhe, né? A criança, ela vai se acalmando, ela tem um trabalhinho no começo, mas aí agora fiz filha, posso ir. A mamãe já vai, tá? Ela tá bom, mamãe. Mas essa coisa de você acolher a ambiguidade sobre as coisas, a gente tem uma tendência de achar que a vida tem que ser preta no branco. Uma coisa ou é uma coisa ou outra coisa. Ou você gosta ou você não gosta. E é tudo muito mais complexo que isso, gente. É tudo muito maior, muito mais complexo, muito mais intenso. E ela tem o direito de estar super animada com a ideia da escola. E tem também o direito de não querer ir pra escola, sabe? A gente tem o direito de pensar mais de uma coisa a respeito, de sentir mais de uma coisa a respeito das coisas na vida. E aí eu trouxe isso pra mim. Nós estamos no mês de fevereiro, não sei se você sabe, se você me acompanha aqui há um tempo, você sabe que eu estou lançando meu livro novo, o Educação Não Violenta. Ele estava em pré-venda até... Tá em pré-venda, mas a partir da semana que vem ele já vai estar em processo de venda, não vai ser mais pré-venda. E no próximo, dia 15 de fevereiro, eu vou estar no primeiro evento de lançamento do livro, que vai ser no Rio de Janeiro, na livraria. Ah, meu Deus, gente. Ou é leitura do livro da Vila, em Botafogo. E aí eu tenho estado ansiosa. E eu, gente, ontem eu parei e fiz, mas eu queria tanto que tudo isso estivesse acontecendo, né? Eu tenho lançamentos marcados hoje. Tenho lançamentos marcados. 15 de fevereiro, no Rio de Janeiro. 22 de fevereiro, em São Paulo. 8 de março, em Curitiba. 22 de... Ou 15 de março, em Salvador. 22 de março, em... Ai, meu Deus. Belo Horizonte. E aí, tanta coisa boa acontecendo, e eu dei aquela paralisada, aquela congelada, aquele medo. E eu pensei, meu Deus do céu, por que eu estou comendo? Eu tinha que estar feliz. E aí veio essa coisa da não-violência, que me trouxe tanta coisa boa na vida, esse autoconhecimento, e eu pensei, não, mas eu não tinha que estar só feliz. Eu não tinha que estar sentindo só uma coisa. Eu posso, sim, estar feliz pelas minhas conquistas, é muito bacana tudo o que está acontecendo, mas eu posso, sim, estar com medo. Eu posso, sim, estar assustada, eu posso, sim, estar pensando, meu Deus do céu, se ninguém aparecer no lançamento, foi um fiasco. Especialmente se passa na minha cabeça, gente. Não é só na sua cabeça, não. Se ninguém gostar do livro. Se ninguém, ai, meu Deus. A gente pode pensar essas coisas, sabe? A gente pode experimentar uma ambiguidade a respeito das coisas que a gente vivencia. E o segredo é você tentar entender o que cada sentimento que você tem a respeito do que está acontecendo, te diz sobre você. Porque os sentimentos, eles sempre estão contando algo sobre a gente. Eles são bússolas, né? Eles apontam para o que está rolando dentro da gente. Então, a minha ansiedade, o meu medo de estar tudo vazio lá. Por quê? Porque eu quero ser aceita, eu quero que o meu trabalho tenha um certo reconhecimento, né? Reconhecimento da minha intenção boa de fazer as coisas. Então, assim, eu estou feliz, mas também tenho medo. E aí, isso acontece, isso acontece com... Ah, Lília, Lília, você é uma fofa. Lília está falando comigo. Imagina o fiasco sem chance. É, por mais que conscientemente a gente pense, não, pelo amor de Deus, eu tenho um trabalho que as pessoas curtem, vai ser legal. Mas tem essa vozinha que fala no ouvido da gente, vai dar merda. Então, assim, tudo bem sentir esse medo. E tudo bem quando a gente começa a acolher esse medo, essa ambiguidade em tudo. Quando a gente começa a acolher essa ambiguidade, fica mais fácil a gente acolher isso nos nossos filhos. Então, quando eu acolho a ambiguidade dos meus sentimentos, por exemplo, em relação aos eventos de lançamento, em relação ao que está acontecendo nesse mês de fevereiro, que vai ser bombado na minha vida, quando eu acolho isso, eu acolho também ela ainda chegar na escola e falar Mãe, eu gosto, mas eu não gosto. Eu quero, mas eu não quero. E não vamos parar de cobrar da criança essa coisa. Mas você queria ontem? Como que você não quer hoje? Gente, tudo bem querer ontem e não querer hoje. E a gente tentar entender por que é que ontem eu queria, por que é que hoje eu não quero. O que é que está por trás dessa criança hoje me dizendo que não quer mais aquilo que ela queria tanto? A ambiguidade, a vida, ela não é só preto e branco, ela não é só uma coisa. Mas a gente sente tudo muito misturado. Não sei se você já assistiu, divertidamente, e divertidamente, ela mostra, no início as memórias são sempre alegres ou tristes, e depois as memórias são misturadas. As bolinhas que representam as memórias, se você não assistiu, assista. Explica a neurociência de uma forma muito linda. As bolinhas, elas são misturadas, elas têm várias cores, elas têm vários sentimentos. Não é uma coisa só, né? Então a gente não sente uma coisa só. É isso! Nossa primeira live séria, de verdade, assim, que eu já fiz algumas esse ano, mas todas foram nas férias, né? Então não teve sequência. Esse ano vai ter sequência nas nossas lives, nas nossas conversas por aqui. Vou estar sempre aqui, todos os dias de manhã. se eu não estiver levando as crianças na escola, o marido está levando, e vai ser o tempinho de eu vir aqui conversar com você. Tá certo. Ah, cultivando o cuidado, a Maris entrou. A Maristela, ela é um amor, gente. Ela é maravilhosa. A Maris entrou. Vou fazer um workshop com a Maris em Curitiba, dia 9 de março. Depois eu divulgo mais detalhes sobre isso. Um beijo enorme. Muito obrigada por vocês estarem aqui, me acompanhando pelo carinho, pelo amor. Enfim, por tudo isso. Ah, a Maris está falando se o cabelo ficou lindo ou não ficou, gente. Olha o meu corte novo. Tozei o meu cabelo, porque ele estava bem maior. Mas eu falei com a menina, eu quero volume, eu quero muito volume, muito volume. Taca volume no meu cabelo. E aí ela cortou todinho aqui, ele já tem uns 4 dias sem lavar, e aí ainda está show. Beijos. E até o nosso próximo papo.